Professores do Instituto Federal do Piauí, UIFP, aderiram ao movimento grevista nacional que reivindica reposições e perdas salariais e melhoras nas condições de trabalho e também de estudo. A reportagem é de Joelma Abreu. O movimento iniciou com a greve dos técnicos administrativos das universidades federais no mês passado. Agora, técnicos administrativos e professores dos institutos e universidades federais do país também cruzaram os braços. No Piauí, dos 20 campi, 18 iniciaram a greve nesta segunda-feira. As reivindicações são, primeiramente, a questão do orçamento, a recomposição do orçamento das instituições federais de educação, que o orçamento é insuficiente todos os anos e ainda sofre cortes, como semana passada nós tivemos um corte de 4 bilhões das verbas de bolsas estudantis, de assistência estudantil de universidades federais e institutos federais. A outra reivindicação é exatamente dentro do orçamento, que além de manutenção, funcionamento, que atinge, que prejudica a qualidade do nosso ensino aqui, também a assistência estudantil, que vem sofrendo vários cortes, então diminuição nas rotas dos ônibus, principalmente nos campos de interior, diminuição nas refeições servidas nos refeitórios, diminuição das bolsas ou corte, bloqueio das bolsas. Então, essas são as duas primeiras e principais reivindicações em relação ao orçamento federal, que é insuficiente e ainda sofre cortes ano a ano. O movimento nacional pede um reajuste salarial de 22,7% dividido em três parcelas, 2024, 2025 e 2026. Já o governo federal propõe um reajuste zero em 2024 e um reajuste de 4,5% em 2025 e 2026. Os professores também pedem os mesmos benefícios de outras categorias. As outras reivindicações é uma recomposição salarial, nós estamos com uma perda de mais de 50% dos últimos anos que estavam congelados aí os nossos salários sem reajuste. Nós estamos reivindicando desses mais de 50%, 22%. É bom frisar que o governo já concedeu para algumas categorias, como a PF, a PRF, o Banco Central, 23%, 27% entre eles e outras categorias, que eles têm direito também, são servidores, mas que para nós foi oferecido 0%. Com a greve, os docentes esperam cintar e negociar o reajuste salarial com o governo. Enquanto isso, milhares de estudantes estão sem aula. É uma situação meio triste, porque a gente acaba que, nós como alunos do ensino médio, a gente precisa de aula. E com essa greve, a gente não consegue ter aula. Então, eu falo como aluno do segundo ano, eu estou em preparação para o Enem, para o vestibular, e eu não vou ter a preparação, a mesma preparação que os alunos da particular têm. Querendo ou não, o IFP é uma escola boa, só que com o desempenho que anda tendo, num certo governo aqui, a gente não está conseguindo ter essa melhora. É terrível o que a gente está enfrentando, por conta do governo, mas fazer todas essas atividades com os estudantes, e chamar a comunidade. E dizer à comunidade que, infelizmente, fomos jogados nessa situação, lutando pelos nossos direitos salariais. Infelizmente, causa prejuízo, mas a responsabilidade não é nossa, é do governo. A gente tem que apoiar os professores, porque a partir deles, surgem as nossas demandas. Então, eu concordo super, estou de acordo e apoiando também esse movimento. Está aí, alunos apoiando os seus professores, né, Gustavo? O IFP, desde a minha época de movimento estudantil, o IFP sempre foi vanguarda nessa questão política, da politização do sistema educacional, por melhoria na qualidade do ensino, na infraestrutura e, principalmente, na questão salarial. Quando eu vejo esses jovens participando, de alguma maneira, dando apoio, você percebe que não são aqueles jovens, assim, está aí greve, nós não vamos estudar hoje. Não. Você percebe que tem um nível de politização, de consciência desses jovens, que é importante. Agora, Eliezer, aquilo que eu já falei aqui em um outro momento, o rádio ouvinte e telespectador, essa questão salarial é justa, o pedido de aumento é justo. Agora, vai chegar um momento que os governos, seja ele federal, estadual, municipal, não vão ter a capacidade de darem aumentos pontuais ou por categoria, porque se concede para o IFP, aí vai entrar a Universidade Federal, que já está também no movimento, já, grevista. Vai entrar outras categorias e você não pode dar aumentos diferenciados. Eu acho que tem que se começar a trabalhar de já a isonomia salarial, não é? Aquelas categorias parecidas, os cargos, para poder ficar no mesmo nível. E quando o governo resolver dar um aumento, que é justo, não é? Principalmente a recomposição salarial, seja uniforme, ou seja, linear para todos. É o meu pensamento e eu acho que a qualquer momento os entes federados não poderão se furtar dessa discussão.